Joy Ride, ou como traduziram aqui no Brasil, Loucas em Apuros. Nós temos aqui Ashley Park, mais conhecida como Amindie, de Emily em Paris, mais três amigas. Que não é tão amigas assim, mas isso aí a gente vai descobrir durante a trama. No fim, acabam se tornando grandes amigas pela convivência da viagem e tudo. Mas no filme nós temos a Aubrey, que precisa viajar a negócio para a Ásia pra fechar um grande negócio da empresa. Com isso, ela mente falando que sabe falar chinês e tudo, só que ela não sabe. Então ela conta com a ajuda de duas amigas, uma amiga da infância e uma amiga da faculdade. Com isso, acaba levando também uma prima da amiga dela. Então vira aquela baguncinha ali, boa, e tá todo mundo de primeiro barco. E uma viagem de negócios acaba se tornando muito mais do que isso, porque a gente sabe que numa comédia a gente sempre vai ter confusão. Esse filme aqui é uma versão praticamente de se beber não case, só que feminina. Uma amiga de faculdade, se tornou uma estrela de cinema. Nas novelas na China, então, elas acabam se encontrando lá pra essa jornada. No meio dessa trama, elas precisam descobrir quem é a mãe biológica da Andrew e vira uma confusão danada. Acaba trazendo várias reflexões sobre amizade, sobre pertencimento, e sobre essa jornada mesmo de união entre amigas. A Ride, se fosse traduzido pé da letra, seria basicamente passeio da alegria, alguma coisa do tipo. É que eles preferiam traduzir para loucas em apuro, que não traz muito bem, assim, o sentido do filme, né? Porque fica parecendo que elas são só umas loucas perdidas por aí. E elas fazem, sim, loucuras. Mas fica um título muito literal, sabe? Fica realmente, tipo, se beber não case, porque o personagem acaba se casando. Nós temos aqui, né, uma comédia despretensiosa, que fica realmente muitas vezes, durante o filme, durante a narrativa, navegando por um besterol. Por uma razão, o filme parece um pouco datado. Tem algumas fiadas que vão pra esses viés mais sexuais. Parece que já não se encaixa muito, sabe, nos dias de hoje. Tanto as relações, né, exageradas. A diretora é uma mulher, né, a Adele Lin. Então, às vezes, eu fico me perguntando, nossa, esse filme parece que foi dirigido por um homem. Porque realmente fica algumas coisas muito caricatas e muito vazias. E olha que nós temos aqui, talvez, uma das personagens como sendo um homem trã. Ao tentar fechar esse negócio na China, a Andrew, que é uma menina adotada pelos americanos, ela, né, precisa descobrir quem é a mãe biológica dela, precisa ir atrás pra tentar fechar esse negócio. Porque lá, eles deixam muito claro que é importante você ter as suas raízes e a necessidade dos empreendedores conhecer com quem que eles estão, né, fazendo, fechando o negócio. E querendo, sim, conhecer o passado, a família, a essência que é tão importante pra eles. Aqui, o preconceito étnico é bem discutido no filme, mas acaba que, por ele brincar com esse preconceito étnico o tempo todo, acaba que não só os personagens acabam, sim, cometendo atos estereotipados, quanto a própria narrativa fica estereotipada. Temos as meninas conversando e uma delas fala Ah, mas você nunca transou com um cara com um chinês. Aí ela tem que ficar com um cara chinês. Só que não bastasse isso, ela fica com dois caras chineses. Então fica, assim, realmente brincando com o estereótipo ao tempo todo pra, justamente, não falar do estereótipo étnico. E aqui vira uma baguncinha aqui, no meio da trama. A trama, sim, é divertida. Ela consegue entregar bons momentos. É um filme de comédia. Não conseguiu me arrancar muitas risadas. Eu curti o filme com um viés mais amigas. O elenco aqui, ele é muito bom. As quatro meninas principais conseguem, sim, trazer bons momentos, né, da união entre elas. Alguns momentos fica constrangedores. Alguns momentos, né, acaba funcionando esse viés da comédia. Acredito, por esse elenco ser bom, né, por essas meninas conseguirem trazer o peso de cada personagem ali. Alguns momentos, elas até conseguem brincar com a parte, né, mais sensual, mais sexual. Quando mostra, né, as mulheres falando abertamente sobre sexo, e isso é super normal entre amigas. A gente tem um preconceito nisso, que só os homens podem falar de sexo com os amigos. E as mulheres não podem falar de sexo com as amigas. Claro que são de formas diferentes, e aqui a gente vê no filme, né, que são várias formas diferentes. Se falar do assunto, algumas horas eu achei que passou do ponto. Principalmente na cena do time do futebol, passou muito no ponto. Na minha concepção, passou muito do ponto ali. Deixou de ser engraçado algumas partes pra serem realmente constrangedoras. Mas... Temos aqui referências contemporâneas. Do K-pop, o mundo digital, memes, amigos virtuais, lives, né, no Instagram, na mídia, e acaba viralizando o momento constrangedor. E acaba tendo aí consequências pras protagonistas. É um filme que acredito que vai ficar datado, principalmente, né, pra essa era do TikTok, essa nova geração. Acho que não vai pegar muito essa geração atual. Não temos nada muito novo. Não seria um filme que eu fosse... Ah, nossa, você tem que assistir esse filme, amiga. Não. Não seria um filme que eu indicaria. Fiquei entre dar nota 5 ou 6. Se tratar de uma comédia, só por ser uma comédia, eu daria nota 5. Gostei do filme, mais ou menos. Daquele mais ou menos. Então, acho que nota 5 é justo. Já deixa chuva de likes. Se inscreva no canal se você não é inscrito pra receber mais vídeos como esse. E me conta aqui se você assistiu o filme, o que você achou, tá bom? E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.